Santa Maria O... Olá... Mas o quê? Pode acreditar que eu estava fazendo a mesma pergunta agora. Literalmente. Isso não pode estar acontecendo. Quer dizer... O que está fazendo aqui? Bom eu posso te responder isso quando você me responder onde... É... Aqui. Isso é um cosplay. Ah, você que é o Marcelo. Não, 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 não. Eu não sou um... Ah, não. Eu... Também sou o... O Flash. Você é o quê? O Flash? O Flash? O Flash. É complicado. Gostei da sua roupa. Parece bem... Confortável. Também gostei da sua. Macio. Parece segura. Dá pra respirar. Eu sou Barry Allen. Não! O quê? O que isso significa? Como é possível? Isso devia ser impossível agora. Impossível agora? Você não sabe sobre a... Qual é, cara? Não faz isso comigo. Eu não sei sobre o quê. Você tá bem? Meu Deus. Eu disse isso. Eu disse que isso era possível. O que isso quer dizer? Tenhacapitação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.